Boa noite, Gilvaldo. Boa noite, o pessoal aí do Maranhão, da Paraíba, de Goiás. Com muita satisfação que eu quero apresentar o Rodrigo. Quando o Gilvaldo comentou comigo já há alguns dias atrás que ia fazer um bate-papo sobre a pandemia, e eu logo pensei assim, ó, o Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo já há um bom tempo, quando ele trabalhava na área da educação do Estado de Santa Catarina, e depois a gente foi de vez em quando se encontrando, ele realiza muitas palestras, principalmente no meio da educação, para professores, né? É uma pessoa fantástica, maravilhosa, e amém que ele conseguiu entrar, né? Porque ele também estava preocupado, e eu também, né? Até porque agradeci também ao Gilmar, da TV Banaré, que vai estar gravando, e depois vai veicular algumas falas do Rodrigo. E o pessoal que vai entrando, né? Santa Catarina, mais alguns que vão entrar ainda. Eu sei que vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão amar essa pessoa, assim, maravilhosa, que hoje é secretário de comunicação da nossa prefeitura. É uma pessoa muito querida aqui no nosso meio, e ele tem alguma coisa para acrescentar, né? E pelo fato de vocês conhecê-lo também, eu já fico feliz. Então, Rodrigo, é um prazer, eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite, né? De conhecer esse nosso pessoal aí do Nordeste, principalmente, e do Centro-Oeste. A fala é com você, você vai falar aí o que você quiser durante uns 30 minutos, fala da pandemia, se quiser falar da tua pessoa, da tua formação, mas focando mais na pandemia, e depois, né? A gente vai fazendo perguntas, vai colaborando com a tua fala. Eu já tenho aqui mais ou menos umas 35 perguntas, já está aqui, né? Eu, imagina aí o Gilmar, o Nelson, lá de Coelho Neto, nós temos o Nelson, lá de Coelho Neto também, ele é do Maranhão. A palavra é tua, Rodrigo. Muito obrigado. E agora, então, eu vou te ligar o microfone, e o microfone do Rodrigo fica ligado até terminar a fala dele. Muito bem, Alcino, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite, dizer que é um prazer estar com vocês, obrigado mesmo. Pedir mais uma vez desculpas, né, pela demora, pelo atraso. Foi um probleminha técnico aqui, mas graças a Deus tudo resolvido, né? Então, falar um pouquinho sobre a pandemia, esse momento que a gente está vivendo. Eu posso dizer que, aqui em Brusque, Santa Catarina, eu vivi de perto, né, todo o processo, desde o início, desde o primeiro caso, desde todas as ações que nós fizemos enquanto Secretaria de Saúde, eu pude estar à frente de tudo isso, né, visitei 684 pacientes positivos, fui para Manaus, conheci o tratamento de VNI, de ventilação não invasiva, que a gente acabou trazendo aqui para a Brusque, deu muito certo, e eu pude participar de todo esse processo de pandemia, até chegar à primeira vacina aqui em Brusque. Eu fui, pessoalmente, buscar essa vacina, e no dia que eu trouxe ela para cá, eu assumi um novo cargo, que é de secretário de comunicação aqui do município. Então, é como se fosse um coroamento de todo o trabalho, de tudo aquilo que a gente passou e viveu por aqui. Eu gostaria de começar a minha fala, eu não costumo ler nas palestras que eu dou, eu sou palestrante desde 2008, e eu nunca li, né, mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que, para mim, foi um dos textos mais incríveis que eu li, de uma autora chamada Adriana Jean Pietro, e esse texto é de janeiro do ano passado, e ela fala exatamente de tudo aquilo que a gente começou a viver, e eu estava relendo o texto ainda há pouco aqui, é como se passasse um filme na minha cabeça de tudo aquilo que a gente viveu, e eu acho que é oportuno para que a gente possa refletir aquilo que a gente se propôs a refletir a partir de agora. Tá bom? Se vocês me permitirem, eu vou ler esse texto, para que a gente possa conversar depois, com base nele. O texto chama-se A Terceira Guerra Mundial Chegou e Não Nos Demos Conta. O texto fala assim, Eu nasci poucos anos depois do fim da última grande guerra, e desde pequeno ouço falar que a terceira guerra mundial provavelmente iria dizimar grande parte da raça humana. Acho que chegamos nela e nem nos demos conta disso. A diferença é que eu, na minha inocência, acreditava que seria uma briga de algum país rico contra outro país rico, em busca de alguma riqueza maior ainda. Que esses países inventariam bombas terríveis e com toda a força bélica iriam demonstrar quem era o mais forte. Errei. Errei feio. Descobri que o país mais forte na Terceira Guerra Mundial não é o que tem mais armas de fogo. Não é o que investiu em força bélica ou armamento nuclear. O país que vai ganhar a guerra é aquele que soube investir na ciência, na saúde e em sua infraestrutura hospitalar. Porque o inimigo não morre com um tiro. Ele é invisível. Mas em uma coisa eu estava certo. Muitos vão morrer. Essa guerra está aí para inverter valores. Veja, o petróleo sem consumo não vale nada. Não é mais ouro negro, como sempre disseram. O ouro hoje é em gel e transparente. E só serve para desinfetar. Shoppings fechados, lojas desertas. Para que comprar se ninguém vai ver a bota nova comprada na loja cara logo do lançamento da coleção outono-inverno? Carros caros que não saem das garagens, viagens desmarcadas. A Disney perdeu o seu encanto. E o Donald, dessa vez o Trump, pede para que os americanos fiquem em casa. Em todas as línguas, a palavra mais falada é essa mesmo. Casa. Que ganha um novo significado. Além de morada, vira abrigo. A muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e de um dia para o outro tudo parou. Tenho a sensação de que não me despedi de ninguém. Fico imaginando que eu não posso perder ninguém. Nem ir embora desse mundo sem me despedir. Será que eu brassei o suficiente? Será que disse a todos o quanto eu os amo? Não sei. Essa guerra me deixou sem chão. Verdades tão óbvias apareceram e quebraram paradigmas. Precisou que o mundo parasse. E o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa. E que escolas são centros de socialização. Que ensinar não é fácil. E que professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. Que os mitos estão nos hospitais, de máscaras e sem condições de trabalho. E não no planalto, onde a idiotização das pessoas toma forma humana e sem escrúpulos. Desse tsunami... Aliás, se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte a sua. O mundo depois desse tsunami será mais jovem. Com menos rugas e menos sábio. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo. Desde que ele sirva para entendermos que viagens foram canceladas. Para que... Porque a grande viagem que deve ser feita é para dentro de nós mesmos. Para que você entenda que o importante não são custos, mas valores. Que essa guerra sirva para que você reveja seus conceitos. Entenda que rico é o trabalhador. Sem ele não existe riqueza. Que sem um homem a natureza é mais feliz e o céu mais azul. Que amigos usam a tecnologia para se fazer perto. E que não existe distância para aqueles que se amam. Que vencer uma guerra no sofá é uma bênção. E está em suas mãos. Sua casa é sua trincheira. E na terceira guerra mundial a granada mais perigosa é água e sabão. E quando passar, olhe para essa quarentena e veja que ela foi apenas o tempo de incubação que você precisou para renascer. É um texto que... que eu confesso que mexeu bastante comigo. No início da pandemia, em algumas lives que eu proferi, eu confesso que ao ler o texto eu me emocionei por diversas vezes, principalmente quando falava em relação aos professores, as condições inadequadas dos profissionais, nos hospitais, os profissionais de saúde, né, e falando de tudo isso, ou analisando, percebendo todo esse contexto, eu via os nossos profissionais, os meus profissionais da saúde adoecendo. Adoecendo em todos os sentidos, não só em virtude do vírus, mas adoecendo emocionalmente, psicologicamente. eu penso que esse vírus, ele veio para que, exatamente como disse a Diana Jean-Pietro no texto, para que a gente pudesse rever alguns valores. E rever alguns valores significa rever a nossa própria vida. por que? Por que? Porque uma das capacidades que todos nós, seres humanos, tivemos que desenvolver a partir desse momento pandêmico que a gente viveu e ainda vive, é a capacidade de se reinventar. Eu fiz uma live exatamente com esse tema, a capacidade de se reinventar. Por que, Rodrigo? Primeiro porque, ao longo da nossa vida, nós vamos inventando um jeito de viver. Nós nos acostumamos com a vida que nós levamos. E com base naquilo que nós temos, com base daquilo que nos cerca, nós inventamos o nosso jeito de viver. E da noite para o dia, esse jeito de viver não existia mais. aquilo que a gente estava habituado a fazer, não poderíamos mais fazer. E nós precisamos passar necessariamente por uma reinvenção da nossa própria vida. E essa reinvenção fez com que nós desenvolvêssemos novos hábitos, novas habilidades, novas formas de ver a vida, novas formas de ver o outro. Muita gente ficou confinada dentro de suas casas e teve que aprender a lidar com as pessoas que moravam dentro da sua própria casa. Eu, conversando com um amigo, durante o processo de pandemia, logo no início, ele, por telefone, ele me disse, Rodrigo, eu estou convivendo 24 horas com a minha mulher. E eu descobri uma coisa, até que ela é gente boa. e descobrir que a mulher é gente boa significa descobrir que aquilo que você tem dentro de casa, muitas vezes, a gente não dá muito valor. A gente, ao longo da nossa vida, a gente passa muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Veja, você acorda cedo, sai 8 horas da manhã para trabalhar, volta 17, 18 horas, e das 19 horas quando você chega em casa até as 22 horas você fica com as pessoas que fazem parte. Depois você dorme até o outro dia quando você tem que acordar de novo e fazer todo o processo novamente. Então, você passa muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E a partir desse momento a coisa inverteu. Às vezes, os funcionários, antes da pandemia, diziam, Rodrigo, eu não vejo a hora de ir para casa, eu não vejo a hora das férias, eu não vejo a hora da folga, eu não vejo a hora. E depois de dois meses as pessoas me ligavam já saturadas de ficar em casa e diziam, Rodrigo, pelo amor de Deus, deixa eu voltar a trabalhar, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Então, os valores foram se invertendo. A nossa condição de viver a nossa própria existência foi alterando. E com isso, muitas pessoas foram adoecendo. Adoecendo emocionalmente, adoecendo psicologicamente, porque agora é preciso reinventar uma nova maneira de viver. E o fato é que muitas pessoas não se propuseram a fazer isso. E as pessoas que não se propuseram a se reinventar, ou a inventar uma nova forma de viver, adoeceram. Necessariamente adoeceram emocionalmente. eu penso que essa pandemia foi um momento muito oportuno para que a gente pudesse fazer um exercício, o exercício mais importante da nossa existência. O exercício de voltar o olhar para dentro de nós mesmos. O que significa isso, Rodrigo? Significa que ao longo da nossa existência nós acabamos nos tornando talefeiros. nós executamos atividades, nós executamos aquilo que nós temos que executar e nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. Nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. Nós nos desconectamos muitas vezes da nossa própria essência, da nossa própria vida. E como é que a gente se conecta com a nossa própria vida? É através do processo de autoconhecimento e é inevitável. você precisa ter um tempo de qualidade com você mesmo para que você possa rever os seus processos internos. Você precisa estar diante de você mesmo para que você possa captar novamente a sua própria essência. Isso na filosofia a gente chama de transcendência do ego. Eu sei que tem filósofos aqui, o filósofo chamado Sartre escreveu uma obra sobre isso chamada a transcendência do ego. Isso significa você é dois. Você é dois. Você e a consciência que você tem de você mesmo. Parafraseando um filósofo contemporâneo, Clóvis de Barros, ele dá um exemplo. Às vezes você chega em casa, você tira a roupa, olha na frente do espelho e vê que engordou. São dois. O gordinho do espelho e o que vê que engordou. e um está sempre bravo com o outro. Um nunca gosta do outro. Ou seja, você é dois. Você e a consciência ou a imagem que você tem de você mesmo. E refletir sobre você mesmo é refletir sobre a essência da sua própria vida. E quem soube fazer isso teve a capacidade de passar por esse processo pandêmico com muito mais qualidade. porque muitas vezes nós fugimos de nós mesmos com medo daquilo que nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. E quando você está diante de você ou você está apenas com você mesmo você não tem como fugir de você. Você precisa encarar aquilo que existe dentro de você. E para muita gente isso é difícil porque as pessoas fogem de si mesmas. Essa é a grande realidade. as pessoas têm medo do silêncio. A prova é disso é que muitas vezes você entra no carro a primeira coisa que você faz é ligar o som do carro. Você chega em casa a primeira coisa que você faz é ligar a TV mesmo que você vai para a cozinha fazer alguma coisa. Mas o silêncio incomoda muita gente porque o silêncio é a oportunidade que você tem de se encontrar com você mesmo. Ou seja, nada além do que você ter a capacidade de responder a uma pergunta muito simples quem sou eu? Quem sou eu? O título do meu livro chama-se Conhece-te a ti mesmo. Por que da necessidade da importância da gente refletir sobre quem a gente é? Isso se evidenciou muito durante esse processo pandêmico. E o agravamento da pandemia eu não estou falando enquanto pandemia em si agora mas eu estou falando enquanto processo psicológico que fez com que muitas pessoas adoecessem e se tivessem seu quadro emocional agravado em virtude da pandemia essa é a realidade eu acho que esse é um ponto importante para que a gente possa discutir muitas pessoas ou muitas dessas pessoas nunca responderam a essa pergunta quem sou eu? Porque você é muito além daquilo que está no teu RG. geralmente quando nós vamos responder a essa pergunta nós sempre nos utilizamos como base a nossa utilidade a nossa utilidade sempre serve de base para respondermos a essa pergunta quem sou eu? E aí as pessoas se perguntam quem é você? E você responde eu sou médico eu sou professor eu sou dentista não não só isso isso é o que você faz o que você é vai muito além disso nós sempre nos definimos com base na utilidade que nós temos para as pessoas e refletir sobre a nossa verdadeira essência significa refletir sobre aquilo que me fez ser o que eu sou ou seja as escolhas que nós fizemos porque o ser médico e o ser professor é fruto de uma escolha que você fez e por trás das escolhas que a gente faz estão sempre os nossos valores preste atenção nisso nós somos frutos das nossas escolhas e as nossas escolhas estão pautadas sempre nos nossos valores por isso você é um compilado daquilo que você viveu experimentou daquilo que você acredita das escolhas que você fez ao longo da sua vida que te fizeram ser quem você é e isso tudo é muito complexo porque nos definir significa ter a capacidade de voltar o olhar para dentro de nós mesmos e entrar dentro da nossa tenda essa é a palavra tenda muitas pessoas dizem assim Rodrigo eu não consigo entender fulano eu não consigo me entender entender é uma palavra que vem do latim que significa entender ou seja entrar na tenda eu não sei se você já fez essa experiência de entrar numa tenda alguma vez mas quando você entra numa tenda você logo vê tudo que tem lá dentro diferente de uma casa que você vai para o quarto você vai para a cozinha você vai para a sala a tenda é diferente quando você entra na tenda você logo vê tudo aquilo que existe lá dentro fazer processo de autoconhecimento se ter nas mãos significa ter a capacidade de entrar dentro da sua própria tenda ou seja dentro da tua própria vida porque é na tua história que você encontra elementos necessários para responder a essa pergunta quem sou eu e responder a essa pergunta é algo fundamental para que você possa lidar com qualquer crise existencial por qualquer pandemia é claro que existe o fator biológico existe o fator fora de nós que foge da nossa competência o vírus está aí contaminando matando fazendo pessoas sofrerem e por outro lado existe a questão psicológica as habilidades socioemocionais que nós precisamos desenvolver que vai fazer com que a gente possa lidar com esse processo o que acontece fora de nós e aqui eu me refiro a esse processo pandêmico da melhor maneira possível ou de maneira mais saudável possível isso significa que você frente aos desafios que a vida te apresenta frente aos desafios que estão fora de você você tem duas escolhas ou você se acovarda se apequena dentro do teu próprio mundo ou você tem a capacidade de voltar o olhar para dentro do teu próprio mundo encontrar a tua própria essência encontrar a força que você precisa para enfrentar tudo isso ou então você vai adoecer muitas pessoas fizeram da pandemia um ponto de chegada como se a vida acabasse aqui feliz daquele que teve a capacidade de fazer da pandemia um ponto de partida toda e qualquer dificuldade deve ser para a gente o ponto de partida para que haja superação porque quem faz da dificuldade o ponto de chegada não encontra mais sentido para a própria existência a vida acaba com a dificuldade sábado retrasado eu dei uma palestra numa empresa aqui em Santa Catarina e eu falei falei por uma hora e meia e eu percebi que tinha um funcionário que ele ficava sempre de cabeça baixa ele não levantou a cabeça e não me olhou nos olhos uma vez e a palestra terminou e aquele rapaz me chamou muita atenção e depois da palestra conversando com as pessoas as pessoas foram saindo e ele ficou exatamente naquele lugar sentado daquele jeito e eu fui até ele eu me sentei do lado dele perguntei o nome dele perguntei se estava tudo bem e ele me olhou nos olhos e disse Rodrigo eu perdi a minha mãe e a minha esposa para o vírus mas te ouvindo falar mexeu muito comigo a minha vida não acabou aqui eu preciso lutar agora para fazer valer tudo aquilo que eu vivi com a minha mãe e com a minha esposa eu sei que elas vão se orgulhar muito de mim é uma pessoa que entendeu que fazer da dificuldade o ponto de partida é fazer da sua vida algo que é possível ser vivida é possível ser vivida e para isso você precisa entender que você precisa aceitar aquilo que você não pode mudar e aceitar aquilo que você não pode mudar significa que você precisa encontrar dentro de você forças maneiras alternativas de reinventar o seu jeito de viver porque aquilo que acontecia não acontece mais a mãe e a esposa não estão mais ali você precisa agora inventar um novo jeito de viver sem a mãe e a esposa reinventar o jeito de viver ou seja a capacidade de aceitar aquilo que você não pode mudar durante o processo de pandemia eu saia de casa às seis horas da manhã e voltava às onze horas da noite meia noite às vezes saia de madrugada ajudando o pessoal da fiscalização polícia militar e e o meu filho mais velho uma vez quando eu saí de casa minha esposa falou alguma coisa e com razão e o meu filho mais velho disse mamãe não se preocupa o papai está indo salvar vidas e uma noite eu cheguei em casa por volta de dez e meia onze horas da noite e eu recebi uma ligação do hospital dizendo que a minha avó havia falecido né eu saí de casa fui pro hospital fazer tudo aquilo que a gente tinha que fazer cheguei em casa por volta de três quatro horas da manhã no dia seguinte quando meu filho acordou eu tava no sofá ele veio no meu colo e disse papai você não conseguiu salvar a Bisa e quando ele falou isso eu fiquei mudo por um tempo e disse pra ele não filho o papai não conseguiu salvar a Bisa e quando eu saí pra trabalhar a frase do Gabriel mexeu muito comigo mexeu muito comigo era uma criança me ensinando que a gente tinha que aprender a aceitar aquilo que a gente não pode mudar e esse processo de pandemia ele serviu muito pra isso pra que a gente pudesse aceitar muitas realidades que estão fora de nós como a pandemia que a gente não pode mudar por outro lado existe uma realidade que nós podemos mudar e transformar é a realidade que tá dentro de nós é a realidade que depende de cada um de nós depende do nosso querer depende da nossa capacidade de querer fazer processo de autoconhecimento lidar com a nossa própria tenda pra ser melhor pra que a gente entenda quem nós somos pra que a gente entenda onde a gente quer chegar né a gente precisa entender isso onde você quer chegar ou seja qual é o objetivo da sua vida e isso é uma reflexão interna que depende de cada um de nós transcendência do ego você é dois ou seja é através do diálogo com você mesmo que você vai se tornar melhor que você vai conseguir enfrentar os monstros que existem dentro de você pra ter força de enfrentar os monstros que existem fora de você isso é uma atitude interna isso é uma atitude pessoal a pergunta é pra onde você quer chegar pra isso você precisa responder quem é você quem é você falar sobre o agravamento da pandemia nesse momento que a gente vive hoje eu dividiria essa pauta em dois aspectos e esses dois aspectos de alguma forma eu já já falei aqui primeiro um aspecto que não depende de nós o vírus está aí matando e transmitindo e ele será cada vez mais agravado na medida em que nós não tivermos consciência daquilo que a gente precisa fazer as armas pra combater isso que está fora de nós estão aí é o distanciamento social é o uso de máscara é a higienização das mãos é isso que a gente pode fazer é evitar aglomeração enfim é tudo isso que as autoridades sanitárias nos falam todos os dias e o segundo agravamento que acontece em virtude da pandemia é esse agravamento interno quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos quando por causa da pandemia externa ou fora de nós nós vivemos uma crise interna por não querer ressignificar a nossa própria essência por não queremos conectar conosco mesmo e dar um novo rumo pra nossa vida ou seja querer fazer processo de autoconhecimento voltar o olhar pra dentro de nós mesmos e essa é uma capacidade muito individual eu vou repetir uma coisa você é muito mais do que aquilo que você faz o que você faz deixou sequelas em você porque de uma hora pra outra você não pode mais fazer você deixou de fazer aquilo que você fazia e como o conceito daquilo que a gente é está pautado na nossa utilidade nós perdemos a referência de quem nós éramos você deixou de ser professor entendam o que eu estou falando a gente nunca deixa de ser professor mas você deixou de estar na sala de aula fazendo aquilo que você faz você deixou de ser útil pras pessoas e perder o senso de utilidade é perder a capacidade de responder a essa pergunta pra muitas pessoas quem é você porque agora você não serve mais pra nada você passou a ter que ficar em casa no sofá vendo o vírus matar as pessoas fora da tua realidade então quando você perde o senso de utilidade muitas pessoas perdem o senso de si mesmas e foi o que aconteceu pra muitas pessoas claro que a gente não pode generalizar pode passar e viver por essa pandemia de maneira mais saudável e equilibrada emocionalmente aquele que foi capaz de se conectar de maneira mais profunda consigo mesmo de maneira mais eficaz consigo mesmo e que pode ressignificar ou reinventar um jeito de viver é isso que muitas pessoas tiveram que fazer aliás todos nós tivemos que fazer reinventar um jeito de viver ou seja partir do zero e partir do zero significa partir daquilo que você precisa construir e isso causa medo isso causa insegurança isso causa angústia medo insegurança angústia foram sentimentos muito presentes na realidade da maioria dos brasileiros aliás das pessoas do mundo inteiro porque é isso que o novo causa em cada um de nós o novo causa insegurança o novo causa medo para muitas pessoas desespero porque é muito fácil você trilhar todos os dias um caminho que você já conhece agora a partir do momento que você precisa escolher um novo jeito de viver você está diante da angústia o novo nos causa angústia e essa angústia paralisou muita gente por medo de não escolher o caminho certo muitas pessoas não escolheram caminho nenhum e paralisaram paralisaram na história da sua própria existência e é isso que a pandemia trouxe de agravamento emocional psicoemocional para muitas pessoas muitas pessoas entraram em depressão depressão profunda muitas pessoas se separaram muitas pessoas se suicidaram sim por não saber lidar com esse agravamento desse aspecto que depende de cada um de nós desse aspecto individual psicoemocional então saibam vocês eu não sei como é que está a realidade nos estados de vocês mas os consultórios psiquiátricos e psicológicos aqui da da região que a gente está estão lotados estão lotados eu tenho muitos colegas profissionais dessa área e disse Rodrigo a gente nunca eu nunca atendi tantas pessoas as pessoas nunca nos procuraram tanto né doentes emocionalmente falando e isso é resquício de uma pandemia que nós não estávamos preparados é óbvio que não ninguém poderia estar preparado mas o fato é que a pandemia agravou o quadro emocional de muitas pessoas de muitas pessoas e para que a gente possa todos os dias lidar com toda essa situação a gente precisa necessariamente fazer processo de autoconhecimento descobrir quais são os nossos valores porque eles os nossos valores serão a base para as nossas escolhas e as nossas escolhas ao longo do nosso processo e ao longo da nossa existência nos definirão enquanto pessoas bom já deu minha meia hora em resumo em resumo da ópera eu penso que essa terceira guerra mundial contra esse inimigo invisível nos ensinou que cada vez mais nós precisamos nos ter nas mãos cada vez mais nós precisamos ter a capacidade de ressignificar nosso próprio caminho e de ter coragem de diante da dificuldade fazer dela o ponto de partida e nunca o ponto de chegada que a gente possa todos os dias acordar olhar no espelho estabelecer uma relação carinhosa e amorosa conosco mesmo que a gente possa se aceitar que a gente possa se criticar mas que a gente possa acima de tudo encontrar dentro de nós mesmos aquilo que nos faz ser quem somos humanos tendo a capacidade de escolher todos os dias e escolher sempre o caminho que vai nos fazer feliz porque no fundo é isso que todos nós buscamos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir todos nós buscamos a felicidade pelo menos eu nunca ouvi ninguém acordar de manhã cedo e dizer assim eu quero que esse seja o dia mais infeliz da minha vida eu quero que esse seja o pior dia da minha vida não todos nós mas ontologicamente falando desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir a gente busca sem a gente perceber a felicidade e pelo cerceamento da felicidade que buscávamos fora de nós muitas pessoas adoeceram porque precisamos descobrir como diz Santo Agostinho muitas vezes aquilo que buscamos fora está dentro de nós esse é o meu companheiro Santo Agostinho então tudo aquilo que nós precisamos entender sobre vida feliz está dentro de nós para que a gente possa viver uma vida boa mesmo dentro de casa mesmo com uma pandemia que está fora de nós a gente precisa descobrir através da transcendência do ego do diálogo com a gente mesmo que aquilo que a gente precisa para viver uma vida feliz que está dentro da nossa própria tenda obrigado ok obrigado a você Rodrigo Cesar tivemos aí portanto a fala de Rodrigo Cesar explanando acerca do agravamento da pandemia vamos agora para as indagações para as considerações a respeito da temática eu vou convidar aqui o jornalista Júlio Marcil que está gravando aí o Givaldo me quais são as suas considerações quais são as suas indagações ao nosso convidado Rodrigo Cesar boa noite Júlio legal e aí 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 E aí